Ok, ok, e agora vem aí, bomba! Afinal, Maria da Paz, ela não é burra, né, Alson? Ela é burra, ela é trouxa, ela foi feita de trouxa. O Valsir Carrasco vai definir agora o caráter, o perfil verdadeiro da Maria da Paz, que tem uma filha... Que é dócil. Que apanhou muito hoje. Tido como um dos autores de maior sucesso em sua carreira, Valsir Carrasco mostrou que além do trabalho, também sabe valorizar uma amizade. E a prova disso é que ele foi um dos convidados da festa íntima, realizada pelo casal Rosa Maria Murtinho e Mauro Mendonça, que comemorou suas bodas de diamante no Rio de Janeiro. Estou muito feliz, eu sou amigo da Rosinha desde antes de ser autor, só depois a gente se encontrou artisticamente, mas a gente já era amigo, e do Maurão também. Estou muito feliz de poder prestigiar nessa data tão importante. Como é que você vê um casamento de 60 anos? Você imagina um casamento seu de 60 anos? Olha, eu já não poderia, porque na idade que eu estou, eu teria que chegar a uma idade que não existe. Mas eu admiro muito esse amor, tão bonito, durou tanto tempo, né, gente? A gente vê os dois nas telinhas há tanto tempo, no teatro, sempre juntos. E trabalhei também com o filho, o Mauro Mendonça Filho, que é um diretor maravilhoso. Praticamente um ano depois de ter encerrado o Outro Lado do Paraíso, Walsir Carrasco estreou, e muito bem, diga-se de passagem, A Dona do Pedaço. Eu vou conseguir o que eu quero. Não é à toa que eu me chamo Maria da Paz. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se ababora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora. Sem papas na língua, o novelista fez um balanço de sua trama. Agora a gente não pode deixar de falar do sucesso de A Dona do Pedaço. Como é que você faz um balanço até agora do que já foi pro ano? Olha, pra mim é surpreendente, porque quando a gente escreve uma novela, a gente se entrega com o coração e com a própria emoção. É muito bom ver que essa emoção está sendo aceita pelo público. Vou me morar. Vou amar. Agora você tem uma mansão, hein, João? Eu tô me sentindo, mãe. Beijo. A gente se vê em casa, mãezinha. Tchau. O atual rumo da novela, no entanto, vem chamando a atenção e irritando muitos telespectadores que nas redes sociais passaram a detonar Maria da Paz, interpretada por Juliana. Isso porque a personagem vem sendo chamada de burra pelo fato de não enxergar as armações de Jô, vivida por Ágata Moreira e Regis, de Reinaldo Gianecchini. Agora eu tô rica. A mansão vale muitos milhões. Muitos milhões, muitos milhões. Mas é toda minha, a minha mãe colocou no meu nome. Eu posso vender, eu posso ir pro exterior. É, só que você não vai pra lugar nenhum. Não. Não, vou ficar aqui, bem pertinho de você. E essas críticas do povo em cima da Juliana Paz, a personagem de burra, vai ter uma reviravolta, não vai? Como é que você defende ela? Bem, eu não falo das críticas porque eu acho que qualquer mulher que tivesse uma filha assim, não perceberia. Porque a gente ama demais os filhos. A gente não quer ver os efeitos nos filhos. Mas vai ter uma reviravolta. Um beijo por... Já, já. Já, já. Entendi por que você tá tão nervosa. Eu tô explodindo. Beijão, beijão pra todo mundo que tem que falar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.